SBT, nas eleições 2024. Oferecimento, Sindalco e Blue White, presidente José Roberto Racunha. O primeiro Impacto Interior está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito das três maiores cidades da nossa área de cobertura. Esta semana, os candidatos de Rio Preto estão sendo entrevistados ao vivo. A sabatina tem duração de 15 minutos e, ao fim, o candidato tem mais um minuto para fazer as considerações finais. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio, com a presença dos representantes. E quem participa hoje é o candidato Itamar Borges, do MDB. Itamar tem 54 anos, é casado, pai de três filhas, é formado em Direito e em Educação Física. Atualmente, exerce o quarto mandato consecutivo de deputado estadual. O candidato já ocupou o cargo de secretário estadual de Agricultura e Abastecimento em São Paulo. Foi três vezes prefeito de Santa Fé do Sul, cidade onde nasceu e iniciou a trajetória política como vereador. Agora concorre ao cargo de prefeito de Rio Preto. Candidato, bom dia, seja bem-vindo. E eu já vou começar abrindo o nosso tempo, então, de 15 minutos com a pergunta por que quer ser prefeito agora de Rio Preto. Bom dia, Melissa. Bom dia aos telespectadores. Parabéns à SBT por essa iniciativa importante que nos dá essa oportunidade. Melissa, eu quero ser prefeito de Rio Preto porque eu me sinto pronto e preparado depois de toda uma trajetória de vida. Eu comecei a trabalhar muito jovem no comércio da minha família. Com 20 anos eu já era vereador em Santa Fé. Com 24 anos eu fui prefeito. Depois fui prefeito mais duas vezes, três vezes prefeito em Santa Fé. Me elegi deputado em 2010. Estou no meu quarto mandato de deputado. Quando eu me elegi deputado, eu trouxe o meu escritório e a minha família para Rio Preto e me tornei deputado de Rio Preto também, que é a nossa capital. Reencontrei toda a minha família, que é originária aqui de Rio Preto, inclusive meus pais. E passei a ser um deputado presente em todos os dias na vida de Rio Preto, destino recurso para todas as áreas. A área que eu mais destinei recurso foi a área da saúde, para Santa Casa, para o hospital de base, para toda a rede municipal, para todas as entidades social e assistencial de Rio Preto, para o esporte, para a infraestrutura, para a causa animal, para os bairros de Rio Preto. Portanto, eu hoje me coloco como o candidato novo e experiente para poder suceder a atual gestão e dar um novo salto aqui em Rio Preto. Tendo que Rio Preto, ela vive um momento importante, com alguns avanços, e nós não podemos permitir que Rio Preto volte para um passado que não foi bem sucedido e também que ela não caia numa aventura ou numa inexperiência, para que possa perder as conquistas da cidade. Eu me sinto pronto para garantir as conquistas que Rio Preto conseguiu, para poder avançar e melhorar o que precisa ser melhorado, e para mudar o que precisa ser mudado. Para isso, depois de toda essa trajetória, que se soma, Nelissa, com a oportunidade que eu tive de ser secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Tudo isso me preparou, mas o que mais me preparou mesmo para ser prefeito de Rio Preto é que eu tenho ouvido muito a população. Uma das coisas que eu aprendi na vida é ouvir, ouvir e realizar e trabalhar em cima disso. Portanto, eu estou pronto com uma proposta que vai ao encontro daquilo que a cidade e a população precisa. Aproveitando que o senhor falou aí um pouquinho sobre saúde, eu ouvi uma entrevista em que o senhor disse que a saúde em Rio Preto vai bem, mas a gente ouve da população que existe aí espera, superlotação. Se o senhor disse que vai bem, não vai mudar, vai continuar como está? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que eu disse, na verdade, é que a saúde avançou. E é inegável. Tivemos muitos avanços. O hospital municipal não existia, hoje existe. Tivemos novos investimentos. E também, quando eu falo da saúde avançou, eu estou falando do hospital de base, que hoje é o maior hospital SUS do Brasil e de São Paulo. Eu falo da Santa Casa, que tem crescido nesse sentido. E a saúde precisa de alguns avanços. Eu, por exemplo, tenho colocado que nós precisamos abrir o hospital municipal, os seus leitos, para receber os pacientes das UPAs, para que eles possam receber a internação e serem atendidos e não ficar aguardando na UPA. Da mesma forma, eu estou aqui acompanhado do doutor Crivellin, que é médico, meu candidato a vice-prefeito. O doutor Crivellin tem 30 anos de experiência na saúde pública. Trabalhou na Vila Maior, trabalhou em Chimite, trabalhou no São Deucreciano. Mais de 4 mil crianças nasceram das mãos dele. Ele é obstetra, ginecologista. E ele conhece a base da saúde e conhece a gestão, porque teve a oportunidade de fazer a gestão em uma das maiores cooperativas médicas do país. E ele vai me ajudar muito. Ao lado do doutor Eleusis, que é do mesmo partido do doutor Crivellin e que me apoia. O doutor Eleusis está nos apoiando. E já dialogamos com ele e com o governador Tarcísio, Melissa, para darmos alguns avanços aqui na saúde. Eu destacaria três importantes avanços que nós precisamos. Primeiro, abrir o hospital de base para os rio pretenses. O segundo, expresso da saúde, para zerar a espera de exame e espera de consulta na saúde. O terceiro, investir nas UPAs. Com relação às vagas, nós vamos fazer não só a parceria com o hospital de base, a regionalização é importante, é, mas a regionalização vai demorar um pouquinho. Ela não traz um impacto imediato. Nós temos aqui o hospital em Mirassol, que vai abrir 100 leitos, provavelmente ainda esse ano. Já vai desafogar o hospital de base. Mas nós vamos precisar fazer parceria para que o rio pretense consiga ser atendido e tratado e internado no hospital de base. Da mesma forma, vamos ampliar os leitos da Santa Casa e vamos abrir os leitos do hospital municipal para que zere essa espera por leitos na saúde pública. Com relação ao expresso, nós vamos não só fazer multirões, mas contratar também exames e consultas de especialistas para que acabe com essa espera de realização de exame e de consulta de uma vez por todas. E, por fim, investir na UPA, eu destacaria duas situações. Levar o médico especialista para a UPA, em especial o pediatra, que é o que eu mais ouço da população, e, junto com isso, criar a ala infantil dentro da UPA, para que cada UPA tenha a sua ala infantil. Nós vamos ter praticamente cinco UPA infantil na cidade, em cada uma das UPAs que temos aqui, para ter um atendimento especializado, específico, com uma entrada específica para criança, até 12 anos, que vai dar um grande impacto nesse sentido. Dentro da saúde, é esse o nosso propósito e precisamos fazer esses investimentos para proporcionar esses avanços que, inclusive, constam do nosso plano de governo. E, candidato, uma situação que chama bastante a atenção, a gente andando pela cidade e ouve também das pessoas, é a quantidade de pessoas trabalhando na campanha do senhor, a quantidade de bandeiras pela cidade do senhor. E fala-se sobre o poder econômico. Qual o peso do poder econômico nessa campanha para prefeito de Rio Preto? É o que a Justiça Eleitoral autorizou. Eu estou recebendo recursos do meu partido, eu praticamente vou receber 100%, não tive nenhuma doação de pessoa física, porque o partido está destinando todos os recursos que a Justiça Eleitoral autoriza. E nós estamos usando esse recurso para divulgar a campanha. Campanha é o momento que você tem para mostrar que você é candidato, é o momento que você tem para divulgar o seu número, o nosso é 15, para divulgar o partido, para divulgar as propostas. E nós temos proposta, é diferente. Nós temos candidatura que não tem plano de governo, que tem um plano de governo com duas folhas e uma capa. Outras que, depois de passar do período já, que apresentou a proposta de governo. Nós não. Nosso plano de governo foi construído ouvindo a população, foi dialogando e ouvindo especialistas. Com isso, nós temos hoje uma proposta construída a quatro mãos, a cem mãos, a todos que participaram, na verdade. E com isso, nós vamos, temos que divulgar, temos que mostrar para a população, seja com material físico, seja no rádio, seja na televisão, seja no diálogo nas visitas. É por isso que a nossa campanha está presente. E a nossa campanha é o nosso estilo, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu aprendi a ouvir as pessoas. Então, eu estou na rua e a nossa campanha está na rua, ouvindo as pessoas e tem sido gratificante. A receptividade, o carinho e a grande manifestação de apoio. E eu entendo também, Melissa, que esse grande apoio que nós temos acaba multiplicando. Porque você pode ver que tem moradores, tem empresários, tem pessoas de todas as áreas que pedem a bandeira para colocar na frente do comércio dele, na frente do estabelecimento dele. Eu fico muito feliz com isso. E o senhor também se transformou aí no alvo preferido dos outros candidatos. Como é que tem sido essa realidade? Como é que o senhor tem lidado com isso? Eu entendo que acabou... Ficou até estranho, ficou até estranho, né? Porque você viu ali juntando esquerda com direita, né? Nós temos aí um candidato do PT que é esquerda. Nós temos um candidato do PSB que é esquerda. Nós temos um candidato do PL que se diz de direita, mas está unido com a esquerda. E nós temos mais dois outros candidatos e outros dois partidos menores, mas que têm se unido para atirar na nossa candidatura. Eu entendo que é porque... Quem atira é porque não tem proposta, porque a campanha não é para você agredir, para atirar, fake news. Inclusive, você deve estar acompanhando. Resultado desses ataques, resultado dessas agressões, nós já tivemos direito de resposta no rádio, direito de resposta na televisão contra os nossos adversários, direito de resposta na rede social, dentro da rede social deles, contra a propaganda que eles fizeram. Nós tivemos multa aplicada por essa campanha negativa que eles realizam, tentando denegrir, tentando fazer fake news. E, mais recentemente, a candidatura do coronel Fábio Cândido, o promotor pediu para abrir processo contra ele com relação a ataques que ele tem dirigido à nossa campanha e à campanha de um modo geral. Inclusive, o promotor fala para abrir, porque, em tese, ele tenta direcionar, mas ele, em tese, atacou a todos os demais candidatos e determinou a abertura de inquérito. Ele está sendo processado pelos ataques na rede social, está sendo processado pelos ataques na televisão e no rádio. Enquanto isso, eu tenho falado, para cada crítica, uma proposta. Para cada fake news, uma proposta. Para cada mentira, uma proposta. Nós estamos vendo aí, Melissa, o eleitor quer o quê? Ele quer conhecer as propostas. E nós temos assistido, por exemplo, candidato que já foi prefeito e ele tentando vir e falar que foi o prefeito que não foi. Tentando falar que fez o que não fez. E isso acaba trazendo uma desinformação. Aí, Melissa, faz isso por quê? Porque não tem plano de governo. Tem um plano de governo de duas páginas. E aí fica tentando falar algumas coisas. Agora, a população lembra. A população lembra como foi aquele momento triste da saúde. Inclusive, eu estou falando de um candidato que é médico. E ele foi reprovado pelo Sindicato dos Médicos à sua gestão na saúde na época. E fica tentando dizer que foi o prefeito que resolveu os problemas da saúde. Na verdade, é por isso que eu falo. Depois desses 30 anos de vida pública, três mandatos de prefeito, quatro de deputado, como secretário de Agricultura, depois de ouvir a população, com a minha experiência e com essa disposição de inovar, de transformar, de dar um novo salto, eu me sinto pronto. Na saúde, ao lado do meu vice, o doutor Crivellin, do governador Tarcísio, que é meu parceiro, meu amigo, do doutor Eleus, para a gente fazer as mudanças e implantar as melhorias que precisam. Na educação, Melissa, a primeira medida que nós vamos tomar, já no primeiro ano, é voltar o horário de entrada e estender o horário de saída. E, se necessário, eu tenho ouvido algumas mães que precisam até que possa ser ampliado um pouco mais esse horário de entrada e estendido de saída. Por quê? O responsável, às vezes, não consegue deixar o filho na escola e chegar no trabalho. Às vezes, ele sai do trabalho e não consegue tirar o filho da escola naquele horário determinado. E um outro desafio que nós temos e vamos resolver com convênio é a abertura de vaga para creche. Zerar a espera para o creche. Próximo da casa e próximo do trabalho. E vamos fazer com convênio, não vamos construir prédio. Com parceria. E sem aumentar custos. Sabe por quê? Para cada aluno que você matricula no município, o Fundeb repassa recursos para esse aluno. Então, o município amplia a receita para oferecer o atendimento ao aluno. E nós vamos atender as mães próximo do trabalho, próximo de casa, para zerar essa questão. Como falei da saúde também, etc. Uma dor que a gente percebe que tem a cidade, que vive aqui, principalmente a região central, é com relação aos moradores em situação de rua. Já até perguntei nesse quadro para outro candidato o que ele faria. O que o senhor vai fazer para melhorar esse cenário? Melissa, eu acho muito importante eu te colocar uma coisa. Morador de rua em São José do Rio Preto. Você que nos assiste. 2013, a imprensa de Rio Preto divulgou. Rio Preto tinha 100 moradores de rua. 2014, 500 moradores de rua. 2015, 813 moradores de rua. Hoje, 750 moradores de rua. Estou falando isso para quê? Para mostrar que o candidato que já foi prefeito por oito anos e que vem criticar essa situação, teve oportunidade não só de resolver, como foi na gestão dele que nasceu as pessoas em situação de rua morando na rua em Rio Preto. Foi dentro do comando do outro candidato como comandante da Polícia Militar que não foi combatido esses presos fugitivos, essas pessoas que traficam na rua, nos mocós, nesses consumos aí, infelizmente tristes e que não foi combatido isso. Por isso que eu disse que nós vamos enfrentar essa situação de forma positiva. Quem é fugitivo da polícia, quem está praticando o crime na rua, nós vamos buscar de uma forma definitiva com a Polícia Militar, com o novo comando e cadeia para eles. Quem precisa de apoio de internação, vaga de internação, em parceria com o Ministério Público, Judiciário, com o Social e com a Saúde. Quem precisa de apoio, frente de trabalho e apoio. Quem está aqui e não quer nenhuma das coisas, oportunidade para voltar para a sua cidade se ele não é daqui. Portanto, o único lugar que não é o lugar do morador de rua é a rua. E essa é uma política inicial que nós vamos trabalhar muito forte nesse sentido. Infraestrutura nas regiões periféricas, 18 segundos para o senhor falar. Vamos levar a infraestrutura para as chácaras que estão sendo regularizadas, para os loteamentos que foram regularizados e não têm infraestrutura, saneamento e iluminação e vamos substituir a iluminação da cidade sem gerar custos, porque uma cidade iluminada é cidade segura. Candidato, seu tempo terminou agora e nós vamos abrir o tempo de um minuto para o candidato fazer, então, as considerações finais a respeito aqui da candidatura dele a prefeito de São José do Rio Preto. Valendo! Passou rápido. Amigo rio pretense, eu me sinto pronto e preparado para ser o próximo prefeito, para defender as conquistas e as boas realizações, para melhorar o que precisa ser melhorado e para mudar o que precisa ser mudado. Eu sou o novo que adquiri experiência e estou preparado para esse desafio. Depois de ouvir a população e trabalhar. para evitar que o Rio Preto volte num passado que não deu certo, um passado desaprovado e para evitar que o Rio Preto caia em uma aventura de inexperiência. Eu trabalhei como deputado, o deputado que mais ajudou o Rio Preto e para isso eu peço o seu voto, o seu voto de confiança. No 15, votando no 15, eu te convido para juntos trabalharmos e construirmos uma Rio Preto para todos, para frente e para já. conto com você, conte comigo, com o meu trabalho, com a minha determinação. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Primeiro Impacto Interior. Sucesso! Amanhã, quem participa da nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto é o candidato Fábio Cândido do PL. E na quarta-feira nós recebemos o candidato Marco Rilo do PT.